A CIDADE NO BRASIL Chamar mais atenção, pra onde não tem. E nós vamos terminar fazendo um teste. A nossa amiga Helena Tanuri hoje não pôde estar com a gente. Ela mandou um beijo pra todo mundo, mês que vem ela vai estar. E o teste é o seguinte, todas as meninas levantam a mão bem alto. Dá uma olhada na companheira, se sobrou uma barriguinha aí pra fora. Pode encumprir, dá mais essa blusa. Agora abaixa e confere aí a da amiga se o decote mostrou tudo. Você tem várias maneiras de tampar o decote, né? Com tops. Nós temos também aquele tapa-colo que prende na alcinha do sutiã. Só um pedacinho de pano, muito legal. Você pode também procurar na Casa Rosada, que elas fazem e vendem lá pras obras sociais, pra ajudar as mulheres em ação. Dá uma viradinha, vê se a calcinha tá marcando aí na irmã. Ô irmã, não é nada elegante isso. Use um shortinho, um underwear mais lisinho, que sem costura. Não tem nada elegante mostrar a marca do que você tá usando por baixo, né? Agora, todo mundo senta e vê o cumprimento da saia, irmã, quando você senta. Não adianta. Não adianta a saia só quando você tá em pé. Você vai sentar no carro do lado do seu namorado. Você vai sentar na igreja. E aí tem que colocar a Bíblia pra tampar. Não dá, né? Nós mulheres temos que olhar a transparência. Compre uma anágua. Meu marido disse que um dos sonhos dele era casar com uma mulher que usasse anágua. Primeira vez que eu coloquei anágua, né? Ele me vendo vestir, ele ficou maravilhado. Falei, Deus é o Deus dos mínimos detalhes. Porque há 12 anos atrás, né? Era raro, era difícil às vezes comprar uma anágua. Trouxe a minha lá dos Estados Unidos, valente até hoje. Mas hoje em dia tá fácil. A moda tá boa pra nós, mulheres modestas. Compre uma anágua, os tampacolos. Coloque mesmo roupas decentes. Que você pode ser linda, como a Susan, elegante. Sem ser uma mulher que provoca com a sensualidade. Deixe a sua sensualidade, o seu corpo. Lá em Cantares tá escrito, né? Toda aquela história de amor e de sedução entre um casal, casado, aliançado. O leito matrimonial é sem mácula. Guarde toda a sua sensualidade para o seu marido. Você não é uma vitrine. Você não está à venda. E o tipo de homem que você vai atrair para ser o seu marido. Se você quer um homem de Deus, ele não vai casar com a mulher toda amostra. Você vai atrair o tipo de homem. Como diz o meu cunhado, para casar com uma princesa, tem que ser um rei. Se nós queremos casar com um rei, vamos ser as princesas. Ok? Legal. Pronto?